Sei muito bem dessa mina, ouve essa noite eu conheço Sei muito bem dessa mina, ouve essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela A noite, 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 a Senhoras e senhores Eu sempre me acorde Sei muito bem dessa mina Obessa nós já conhece Sei muito bem dessa mina Obessa nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela é Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode